Bom dia, Pai do Senhor a todos. Gente, hoje eu estou aqui para agradecer e desejar feliz dia dos pais, né? Feliz dia dos pais para todos os pais, né? De todo o Brasil, né? Pelos meus inscritos e os que ainda vão assistir esse vídeo, né? E também queria, né? Deixar aquele conforto, né? Que Deus vai dar no coração para quem perdeu o seu papai esse ano, entendeu? Mas fique alegre que agora ele está com o Senhor. Então, gente, hoje a gente vai fazer o almoço dia dos pais, né? Começando por uma sobremesa que vocês vão amar, entendeu? Então, vamos lá, vou gravando um pouquinho, um pouquinho aqui. Vamos editar esse vídeo para vocês saberem como vai ser o almoço aqui no sítio, no dia dos pais. Parabéns para todos os papais. E vamos à nossa receita. Então, vamos à nossa receita, né? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos fazer uma torta de limão, né? Então, aqui, ó, eu precisei de 400 gramas de biscoito de maisena, tá? Vocês podem usar aquela maria ou esse daqui de maisena. Aí eu triturei no meu liquidificador, olha, e já coloquei no refletário que eu vou fazer essa sobremesa. Mas vocês podem escolher da preferência que vocês quiserem. A quantidade vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou usar dois creme de leite e leite condensado. Vamos precisar de manteiga também. Eu vou colocar quatro colheres de manteiga. Mas isso aqui vai estar tudo na descrição do vídeo para vocês. E vamos à nossa receita. Gente, para essa torta eu vou precisar de 100 ml de limão, tá? Eu vou colocar 100 ml de limão. Vou precisar de meia gelatina dessas aqui. E aí o pacotinho desse aqui. Olha, um verde eu tirei para me enfeitar, decorar, né? A nossa torta. E o madurinho, justamente para a gente tirar o suco do limão, né? Mas você pode colocar qualquer um limão da sua preferência, Taiti, qualquer um. E eu tenho esse daqui no meu sítio, que é o da terra que a gente chama. Ele é bastante grande. Então, para essa receita aqui vai estar lá a quantidade de todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Vamos lá. Aqui eu vou colocar a manteiga na nossa massa. Vou colocar uma. Um, dois, três e quatro. Vamos mexer para virar aquela massa bem molhadinha. Se a gente precisar de mais, a gente colocamos mais. Mas, por enquanto, vamos ver o que vai dar. Ela vai ficar molhadinha. Essa massa bem molhadinha. Gente, essa torta fica maravilhosa. E fácil de fazer. Agora, aqui, sem medo. Vamos ter que botar a mão, né? Vamos ter que botar a mão, né? Vai estar na nossa descrição do vídeo, tá? A quantidade que deu da bolacha. Desse biscoito ou bolacha. Vamos ver o que vocês queiram chamar. Olha que maravilha. Já está a massa, ó. Bem molhadinha, né? Com a manteiga. Meu forno já está aquecendo ali, a 180 graus. Quando terminar daqui, a gente vai colocar a água. Somente para dourar um pouquinho. Precisa assar para ficar torradão. E agora vamos ajeitando a forma, né? Vamos pegar uma colher. Como ficou bem lisinha, né? Forradinha a nossa refretária, a nossa forninha. Agora vamos colocar no forno. E vai estar na quantidade dos minutos que vai estar no forno, tá? Vamos lá, vou estar para assar. Vamos colocar no liquidificador o leite condensado. O outro. Facilzinho, gente, de fazer essa maravilhosa reciclo. Prenda de leite. O forno mesmo. A maca também é da sua preferência. O limão. E vamos bater. Vamos lá, nossa gelatina. Se aqui tem 12 gramas, a gente vamos colocar só 6 gramas. Porque eu já tinha usado a metade dessa quantidade. Esta água está morna, tá? Temperatura ambiente. Bem morrinha mesmo. E vamos dissolver essa nossa gelatina. Olha. Olha. Olha, ela já está ficando. Temos para dissolver bem mesmo. Precisa ficar gelatinosa, não. Ela tem que ficar assim mesmo. Líquida. Agora vamos bater o creme mais um pouquinho. Pronto, ó. Deixei esfriar um pouco fora. Depois coloquei um pouquinho na geladeira. Também a quantidade vai estar na descrição do vídeo, tá? Que assou a nossa torta. E vamos colocar o creme, né? Olha que lindo, gente. Que lindo mesmo ficou esse nosso creme. Ainda vai dar para mim fazer outro. Porque rende muito, viu, gente? E agora, né? Depois de colocado, a gente vamos ralar um pouquinho o nosso limão. Um pouquinho do nosso limão para a gente dar aquele charme, né, gente? Para a decoração do livro. Só a raspinha de limão. Vamos pôr, né? Nosso creme. Que lindo, né? Ficou, gente? Né? Que maravilha. Eu tenho verde. Agora vamos pôr o amarelinho. Agora o amarelinho. Viu que lindo? Ficou. Ficou. Viu que maravilha? Agora vamos colocar na geladeira. Pelo mais duas horas e horasinha. E vamos encerrar o nosso vídeo por hoje. Depois eu volto com vocês para você ver que maravilha ficou a nossa torta. Uma picanha na brasa. Uma picanha. 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 Uma picanha.